A História de São Ludovico Pavoni São Ludovico Pavoni nasceu em 11 de setembro de 1784, em Brescia, Itália. Ele foi ordenado sacerdote em 1807 e dedicou sua vida ao serviço religioso e à educação cristã da juventude. Em 1812, Pavoni fundou o Instituto dos Filhos de Maria Imaculada, com o objetivo de educar jovens carentes. O Instituto cresceu rapidamente, estabelecendo escolas e orfanatos para oferecer educação e assistência aos jovens. São Ludovico Pavoni era conhecido por sua devoção aos jovens e seu compromisso com a formação moral e espiritual. Ele incentivava a educação como uma ferramenta para melhorar a sociedade e ajudar os jovens a alcançarem seu potencial. Pavoni foi canonizado em 16 de junho de 1967 pelo Papa Paulo VI, sendo reconhecido como um santo da Igreja Católica. Legenda Adriana Zanotto